Deixa eu ver essa arrancada aí, ó, boa bola foi mandada pro Arthur Gomes, ele acerta a trave! A bola foi pro Arthur Gomes, ele bateu na trave, agora tá reclamando de pênalti, foi um bolão do Lucas Braga. Primeiro contra-ataque, o Santos conseguiu conduzir a bola. No rebote foram dois lances, um totózinho do Thiago Voop, de elegância. Olha que boa bola pro Sara, ameaçou sair do gol o João Paulo. Sara arrumou, Daniel bateu pro gol e acabou, quem arrumou foi o Brenner, o Daniel bateu pro gol e acabou batendo pra fora. Olha a chance do... é, boa chance pro Arboleda, que ele se esticou e nem tá criando a oportunidade de chute a gol, né? Você vai dizer, como assim, pro treinor junto com o Diego Costa, olha o time do São Paulo, como o Sara bateu pra fora. Vem aí pro jogo o time do Santos, bola recuperada pelo Jobson, Jobson tocou para o Arthur Gomes, levou por dentro, rolou pro Jobson, chegou no fundo na hora do cruzamento, foi bloqueado pelo Luan! Ela voltou pra ele, ele dá um biquinho pro gol! Gol! Jobson! Gol do Santos! 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 Vamos ver o time do São Paulo com o Pablo, chega no fundo, faz o cruzamento, a chance do Brenner! Ele não pegou em cheio na bola, né? Longe disso! Vem o Léo, vai batendo gol agora! No meio do caminho, o Laércio voltou, o rebate! E o Sara bate com um perigo gigantesco! É, não é possível, diz o Sara, porque olha, ela sobra em condição de um chute que o goleiro já era, né? Descanteio para o Reinaldo, jogou a bola dentro da pequena área, saiu o João Paulo, saiu trombando! Trombada tripla lá, João Paulo, Vitor Bueno, Laércio, João Paulo fica no chão, o juiz para o jogo de novo! Agora vai pra cobrança tradicional o Reinaldo! Ficou viva a bola, João Paulo! Disputou com o Armolela, foi o João Paulo a tocar na bola! Os jogadores do Santos concentrados ali dentro da grande área, cruzamento feito pelo time do São Paulo, a bola vai pro gol, defende João Paulo! Voltou para o Vitor Bueno e a travada do Luan Pérez, que defesa do João Paulo!